A sério, bueda anos seguidos, sempre fomos a mesma turma e ela sempre disse que tinha uma irmã maquilhadora, coincidência. Você tem que lhe dizer que veio para a marcha da Ana Brito. Ana Brito. Vai-te esquecer? Não, não. Coincidência, ela é bueda querida, fô. Ela é uma menina, é uma excelente menina. Mesmo a sério, nós sempre nos demos, sempre fomos a mesma turma. Coincidência. Ela para cá sempre disse que tinha uma irmã maquilhadora. Em que escola é que foi? Era na Francisco e na Raulino, que antigamente chamavam a escola da tapada. Que é que não deu na Francisco? Que fixe. Está a correr bem, um bocadinho nervos, mas sei que a gente vai arrasar, mas está tudo a correr bem. A viagem foi girana. A viagem foi girana, animadinha, mas calma. Eu vou viajem essa guitarra. Eu vou viajem ela.